Bom dia pessoal, olha só que dia maravilhoso hoje aqui em Balneário Camboriú Olha só pessoal, que bonito dia hoje, bastante gente aí caminhando na beira da praia Eu tava com saudade já de gravar de bicicleta, consegui uma bicicleta emprestada, uma bicicletinha velhinha Essa é bem velha, esses ladrão não vão querer roubar, também não tem mais nem como roubar agora, agora é esse Ferrari Tá meio que quente hoje pessoal, tá um espetáculo hoje o dia, o céu bem azulzão aí, ó Maré tá baixa O pessoal tá respeitando aqui na beira da praia, né, não tem cadeira de praia, não tem guarda-sol Só o pessoal caminhando ali fazendo exercício mesmo Eu tô com essa bicicletinha velha aqui que não dá nem pra trocar marcha, senão ia dar uma volta na beira da praia de bike que eu vou mostrar pra vocês A movimentação que tá na beira da praia Só que aluga bicicleta aqui na Avenida Atlântica também já começaram a... O lugar já tava despeirado Tá aos poucos voltando ao normal, né Eu tô com certeza O lugar já tá passando aqui na beira da praia Tchau Tchau O dia tá top hoje, hein? O dia tá top hoje, hein? Tá aí, beleza? Beleza. Beleza. Ô, ô, Paulo. Esse é o meu amigo salva-vida aqui da... do Balneário Camboriú. Ô, Paulo, eu vou ali no comércio ali comprar uns negócios e já vem aí. É? Eu vou ali no comércio ali comprar uns negócios e já vem aí. Beleza. Beleza? Já vem aí. Pô, você tem um realzinho pra comprar um negócio pra mim depois de dois? Tem, tem. Compre duas bananas pra mim, cara. Duas bananas? Beleza. Compre duas bananas. Beleza. Valeu. Então tá. Esse é meu parceiro Paulão. Ele faz uns vídeos top aí também. Ele tem um canal, ele não divulgou nada ainda, né? Mas ele faz uns vídeos top aqui do Balneário. E o último vídeo que... Que aparece ali, o drone... Fazendo umas filmagens aéreas, foi ele que fez. Thanos. 1993 , Toda. Na 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 na�� na 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 na... 20 e. Von Rena. Eastwood. Tchau, tchau. Olha a quantidade de gente caminhando e fazendo exercício, olha o pessoal. A maré está baixa e tem espaço para todo mundo. Marcos Ormai do Marcos do Rio do Rio de Janeiro. Marcos do Rio de Janeiro, que organize. Marcos do Rio de Janeiro, que seja sobre o marco de Arres. Acesse o nosso site www.shr.com Puxa, tá interessante andar de bicicleta na veia da praia, é bastante espaço, a beira ali da praia tá bem solada, deve tá bem gostoso ali dar uma banda de vai. Vou finalizar o vídeo ali na Praça Samandaré, pessoal, tem algumas coisas a fazer, dando tudo certo, eu gravo um vídeo amanhã pra vocês, hein, de um outro ponto aqui da Praia de Balneário Camboriú. Então, uma boa sexta aí pra todos, um bom final de semana. Pessoal, inscreve lá no canal, pessoal, dá aquela força, tô me aproximando dos mil inscritos ali, logo mais eu já posso fazer live ao vivo, desbloqueia essa opção. Preciso ter mil inscritos pra poder fazer as lives. E aí vocês vão começar a ver imagens aí ao vivo, hein. Fui!